Ferreirinha está indo para o Celtic de Vigo, mas é uma negociação em fase embrionária. Pela sua parte, o Grêmio quer 2 milhões de libras, o que dá um dinheirinho bem expressivo, mas ainda está em começo de tratativas. Ele tem contrato até o final de 2024, acho que seria bom para todas as partes, porque é outro jogador mal amado. Foi fundamental, foi quase herói na classificação do Grêmio contra o Bahia. Não só cruzou para o gol do Vídia Sante, como fez cobrando pênalti depois. Adriel, outro que o Grêmio abre mão de uma forma surpreendente, a indisciplina, nada me convence. É tudo em função do mau relacionamento com o Pablo, ou bastante em função disso, vai para o Bahia por empréstimo com passe fixado. Outro que pode estar saindo, Bitelo, para o Arsenal. E mais um, o Soares, que está forçando a barra. As notícias não vazam por aqui, vazam pelo Uruguai, pela Argentina, e ninguém se pronuncia, mas ele está flertando e muito com a Inter de Miami. A cena até com a possibilidade de dar 10 milhões de dólares para o Grêmio, ou 10 milhões de euros. De qualquer forma, tem que ficar até o final da participação do Grêmio na Copa do Brasil, que se Deus quiser, vai culminar com título. E Turbi deve ficar no banco de reservas contra o Atlético Mineiro. E Cuiabano, para aliviar um pouco a especulação. Ele tem contrato de amador ainda com o Grêmio, mas tem passe fixado para o exterior muito alto. Então, o Grêmio não sofre essa pressão aí de ter que vender a qualquer preço, como vendeu já vários jovens há pouco tempo. O Grêmio fala em contratar mais um centroavante. Diego Valencia, do Salernitana. Não é bom jogador. Eu não contrataria. Estatística é péssima. Faz poucos gols e não joga desde fevereiro. É isto. Um grande abraço. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Ativo está aqui, ó. 0800-003-1500. Maxi Econômica. Toda terça é terça máxima. Máximo de desconto na Maxi Econômica. Desco. Vem comprar barato no Desco Super e Atacado. KTO.com. KTO Underline Brasil, para você fazer a sua fezinha e tirar as dúvidas, se houver. Com o código HASH, você ganha 20% de reaplicação. Zé Pneus. O maior autocenter do Rio Grande do Sul. 30 itens revisados de forma gratuita lá na Zé Pneus. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana, prestando assessoria a mais de 100 prefeituras Brasil afora. 3950588. Evidência. Tercerizar é evidente. Com a evidência. E exclusiva revestimentos. Três lojas em Porto Alegre. Doze vezes sem juros. Vende para todo o Rio Grande do Sul. 3365-4244.